Boa noite pessoal. Eu vou lavar a meia. Aquele mesmo teste de sempre. As meias de andar no chão. Os tecidos meio que não limpam mais. Tem umas mais feias. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pré-lavagem de mais ou menos uma agitação de 10 minutos. Dreno, enxago e aí eu coloco o sabão e deixo de molho para concluir o ciclo amanhã. E faço um outro vídeo mostrando o resultado das meias. Assim que a lavadora atingir o nível 1 eu volto. Estou aqui com um potinho de sabão no nível 2. Dois. Vamos lá. 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 Vamos lá.